As reclamações são por causa da poeira, que levanta com o intenso tráfego de veículos pela BR-226, principal via de acesso para as cidades de Timon e Presidente Dutra, entre outras. Os moradores do povoado São Gonçalo, no primeiro distrito de Caxias, estão cansados de limpar o pó dos móveis, que atinge até as plantações. Os plantios das cor da gente, morre tudinho, que a poeira bate, e morre os pés de café ali, olha o jeito que está ali. Tudo é prejudicado, morre tudo. Os eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos ficam na maior parte do tempo cobertos por causa da poeira. E a maior preocupação de quem vive naquela localidade é com a saúde, principalmente das crianças. Quando dá às 5 horas da tarde, aí o tempo para, a poeira fica é hora aí no tempo. As coisas aqui, televisão, som, ventilador, tudo tem que ser embrulhado, porque senão não funciona, porque acumula tanta poeira. A criança corre no risco de pegar pela pneumonia, né? Porque é recém-nascida e não pode estar ingerindo poeira. E é só o que tem, a gente não pode fazer nada que não pode mudar daqui. É para ficar na porta só quando... Quando não tem que estar passando carro, quando vem um carro, eu mando ela entrar lá para o quarto com o bebê. Para eles, a solução seria colocar a malha asfáltica em toda a extensão da BR-226, que é de competência do governo federal. Saltar para se melhorar as coisas para a gente, né? Se não fazer isso, nada vai para frente. E aí Obrigado.